Fala telespectadores, tudo bem? Hoje estou aqui no meu oitavo episódio de AVP Evolútil e desta vez eu estou jogando com o Predador, a missão dele, não sei qual que é e bom, vamos tentar ver se a gente consegue fazer essa missão e vamos nessa Ok, estou aqui de novo e bom, como sempre cara, eu fiz alguns updates fiz não, vários né, que eu fiz aqui, eu modifiquei meu Predador coloquei uma armadura nova, eu pus algumas coisas também como a garra dele eu adicionei também lança, como vocês podem ver no canto do vídeo, cara agora ele pega uma lança, cara, bem foda mesmo e ok, eu também adicionei poder também, que agora a máquina aqui que ele usa para atirar não vai gastar tanta energia igual eu gastava antes e a recarregagem dela é mais rápida então eu fiz vários updates aqui, cara, eu mudei meu ánimo, mudei meu Predador espero que isso possa me ajudar nessas missões, daqui para frente vai ser bem difícil ok, essa missão aqui, eu estou vendo que vai ser mais ou menos no escuro então eu vou ter que utilizar a minha máscara, que eu não sei o nome direito disso aqui essa máscara vai me dar a visão que eu preciso, né ok, eu tenho que tirar a visão térmica então, beleza, será que vai ter inimigos aqui, cara? eu não sei, está tudo escuro nessa merda ok, eu acho que vai ter inimigo por aqui vamos apertar aqui é, que droga, beleza, agora está vindo mais gente ok, está vindo muita gente, cara, caraca ok, vamos recargar, não vou meter bala nesses filhos da puta aqui logo de uma vez tem esse cara aqui, mas eu não estou nem aí, cara eu não quero ficar com você não, eu não quero sua vida, eu não quero porra nenhuma eu quero que vocês morram logo de pressa e continuem a minha fase aqui ok, vamos lá vamos vai, morre, cara vai, não, atira esse cara, atira nesses caras aqui que eu não estou afim de ficar lutando, não beleza aqui lá já morreu também bota esse aqui ok, tem mais gente por aqui? cadê? acho que não tem não, acho que morreu todos não, tem mais um aqui, cara carrega e atira beleza, aqui lá já morreu, tem aquele ali que está fugindo no fundo ali ai, eu odeio esses caras de escudo já não tenho mais força aqui vamos trocar para a lança ok, não, troca para a lança beleza eita porra ok, vai beleza, a lança é bem melhor, cara mas eu não vou ficar andando com ela toda hora, não eu vou só usar a lança quando for lutar com um inimigo mais forte vamos ver como é que está a visão aqui está tudo escuro ainda, eu vou ter que continuar estremeleco tem mais gente vindo atrás de mim, cara beleza, carrega a arma já morreu lá logo de cara também tem mais uma aqui? não tem ninguém aqui também, né? para onde a senhora está apontando? está apontando para cá ok, vamos correr e tem mais gente aqui, caraca vai morrer, vai morrer, vai morrer tudo não quero estar com vocês não, cara beleza, apesar que agora eu fiquei sem munição, né? para carregar ah não, cara, esse de novo, esse cara de escudo, cara esse cara de escudo é muito chato ai não, não, volta para trás eu odeio esse carinha de escudo ok, carrega beleza, esse aqui já está perdendo a vida já já perdeu o seu escudo? agora você vai morrer, né? seu filho da da mãe brasileira vai lá, vai, morre, 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 morre de pressa ah não, troca a balança troca a balança, está muito lento eita, vai morreu falta mais aquele ali também você não vai fugir não, meu filho volta aqui, você vai morrer, meu filho ok vamos voltar aqui para a garra deixa eu apagar de novo não, volta para a garra não, não quero esse escudo não, escudo não, essa lança volta para a garra beleza tem que tirar aqui beleza agora vai abrir aqui atira ali também ok agora onde eu tenho que ir? ok talvez eu tenho que tomar cuidado com aquelas luzes senão vai arrancar a vida de mim vamos aqui pular não como assim? a luz foi até em mim, cara maldito bug do caralho aqui caramba eu pulei sem a luz vir em cima de mim a luz vem em cima de mim será que essa também vai? eu tenho que vir para lá, né? ok não, não, entra não calma não posso me matar aqui agora beleza tem aquela luz vindo aqui ok já entra logo aqui beleza tem mais outra luz ali? acho que não essas são as últimas não, tem mais uma ali essa aqui está vindo mais rápido, cara não não pule em cima da luz, cara não faça isso ok vamos entrar aqui pegar o elevador vamos subir e beleza vai ter mais bicho aqui, cara será que ainda está no escuro ainda, cara? é agora parece que veio uma claridade pelo menos, né? porque agora eu nem sei onde eu vou a seta está apontando para a frente mas ele não tem porra nenhuma cadê? cadê? onde é que a seta está apontando, cara? né? aqui embaixo mesmo não tem outro lugar para ir tem que virar aqui ok essa câmera aqui muito mal que eles colocaram que eu não sei nem para que só que tem que descer aqui ok cheguei no checkpoint onde eu tenho que ir tem aquela luz ali que vai tentar ok tem que tirar aqui beleza ok ative a visão térmica se não tiver nenhum inimigo invisível eu poderia enxergar tem mais um ali, cara não, não, não vou entrar e tomar tiro todo mundo não estou afim de ficar no tempo com vocês ok carrega de novo e bosta vamos usar a lança e vamos caraca esses caras arrancam muita vida, cara que loucura não, não pega a vida desse cara aqui pega a vida desse cara ok anda para cá nossa, cara que bosta eu rodei o mal eu preciso da vida não ser seu operador burro, cara ok usa a vida dele beleza agora vamos ver se vai arrastar, né ok arrasta para o lado beleza esse cara arranca muita vida ok vou precisar da vida daquele também vamos lá arrasta para o canto ok pelo menos agora eu recuperei minha vida vamos voltar aqui para a nossa lança agora para onde eu tenho que ir ok de novo aqui esse cara ali, cara será que eu consigo ficar invisível? ok carrega, carrega, carrega eu estou invisível atira atira de novo não não ele conseguiu escapar ai volta aqui volta aqui volta 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 usa não cara não deu certo que bosta aquele cara está acabando com a minha vida ok hoje eu tenho que arrastar para baixo agora para o lado esse cara é chato esse cara arranca muita vida cara que bosta você vai morrer também eu vou querer a sua vida meu filho e beleza consegui aqui o ataque troféu o que mais ok vamos seguir para a frente agora pronto aqui não continua está escuro ainda ok eu tenho que chegar até lá eita cara está vindo um monte de alho em cima de mim não droga vamos correr corre 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 rápido corre nas capolas fecha beleza ok vamos continuar aqui com a visão que ainda está escura aqui para caralho e vamos subir aqui sobe será que é por aqui é por aqui vem ai que maior merda cara não abre a porta caramba odeio esses labirintos o que que eles fazem ok acho que é por aqui beleza cheguei no checkpoint ok ficou claro de novo beleza vamos virar aqui eita cara olha o tamanho desse alien não como assim usa a lança usa a lança agora caraca olha o tamanho desse aqui cara não meu deus cara olha o tamanho desse alien não 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 ok arranca a vida vai beleza afasta atira caraca velho olha o tamanho desse alien não não volta volta não caralho estou perdendo vida acerta vai e volta vai não atira e boa beleza boa pessoal terminamos essa fase cara não sabia que tinha o boss no final ufa beleza nove minutos não ficou muito longo e bom vou ficando com o vídeo por aqui espero que tenham gostado quem gostou compartilhe curta a adição nos favoritos se inscreva se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo até mais falou no Tchau!